E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como o passo a passo, como você configurar e fazer aqui os seus desenhos realistas utilizando o CoreaDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Primeiro de tudo, você vai aqui no menu arquivo, novo, e vamos escolher aqui o tamanho da folha A3. E aqui, em vez de milímetro, você clica na setinha e escolhe centímetros. Eu particularmente gosto de trabalhar em centímetros, beleza? Feito isso, colocamos em centímetros, vou deixar aqui modo de cores primária CMYK, que é para impressão, deixar aqui resolução 300 dpi e dar um ok. Ele vai criar um documento da folha A3 aqui para você. Agora, aconselho você sempre trabalhar com imagens com uma qualidade aceitável. E o que é uma qualidade aceitável? É uma que você consiga ver os detalhes de olho, nariz, boca, orelha, cabelo, que são as partes importantes do seu desenho. Feito isso, você vai clicar com o botão direito do mouse, importar, ou você pode apertar Ctrl I, e vamos escolher a imagem. Vou clicar aqui em importar e vou segurar o clique e arrastar para abrir aqui a imagem. Temos essa imagem aqui do Cristiano Ronaldo. E nessa imagem, quando eu cliquei e arrastei, quando seleciono a imagem, aqui em cima tem as dimensões da imagem, largura e altura. Aqui em largura, o meu está 25.6. Isso não quer dizer que a sua esteja essa medida. Mas quando você abrir sua imagem aqui, você vem aqui e vai selecionar essa medida de largura, vai clicar com o botão direito do mouse, copiar, clica fora para tirar a seleção de tudo. E aqui tem um deslocamento, 0,01 centímetros. Você vai fazer o seguinte, vai selecionar aqui e vamos apertar Ctrl V do seu teclado. Colamos aquela medida, porque tudo que eu vetorizar, que eu desenhar aqui em cima da imagem, eu posso jogar para a minha direita ou esquerda e temos a mesma imagem. A gente vai montando o nosso quebra-cabeça. Feito isso, você dá um Enter, configuramos aqui a página do CoreaDRAW. Eu vou clicar com o botão direito em cima da imagem. Ela está colorida, tá bom? Olha só, cliquei nela, está selecionada. Vamos aqui em Bitmap, Converter em Bitmap. Aqui está a resolução 300 dpi, você deixa marcado. Aqui, Modo de Cor. Caso o seu não esteja em tom de cinza, basta clicar na setinha de escolher tom de cinza. Deixa marcado essas duas opções e dá um OK. Ele vai criar um documento preto e branco. A gente quer deixar ela como se fosse um desenho a lápis. Feito isso, vamos aqui em Efeitos, Ajustar. E aqui vamos Brilho, Contraste ou Intensidade. Ou você pode apertar Ctrl B de bola. Abriu aqui essa caixinha, o seu vai estar aqui zerado. Tudo zero aqui no meio. Então você vai puxar aqui o Contraste um pouquinho para frente. Para escurecer a imagem, onde tiver mais pontos de sombra, ele vai escurecer. E onde tiver mais brilho, ele vai aparecer. Você pode mexer aqui também na Intensidade. Olha só, só um pouquinho mesmo, cuidado para você não puxar demais isso aqui. E vou dar um OK. Esse efeito só fica legal quando a imagem tem uma resolução boa, onde ela já é um arquivo grande. Então não adianta você pegar uma imagem pequena, tirada do celular ou do WhatsApp, que já foi compartilhada várias vezes, porque não vai dar certo. Beleza? Olha só, fiz aqui o efeito. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vou bloquear o objeto. Pronto. Por que eu bloqueei? Para que ela não se mova aqui quando eu for começar a vetorização. Agora eu vou aqui na ferramenta mão livre. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou escolher aqui uma das ferramentas. Eu gosto de trabalhar com a ferramenta caneta, mas você pode trabalhar com a B-Spline, com a BZF, fica ao seu critério. Selecionei a caneta. Vou apertar agora F12 do meu teclado. Vai abrir essa caixinha aqui, alterar padrão de documento. Você deixa marcado o gráfico e dá um OK. Ele vai abrir essa caixinha e aqui na cor é o traçado. Então eu posso clicar aqui e escolher uma cor diferente. Colocar aqui um verde. Vou clicar no X. E aqui temos a largura. Você pode clicar aqui e escolher espessura mínima. E vou dar um OK. Pronto. Configuramos aqui a nossa caneta. Agora se eu der um zoom com a banho do mouse, vamos começar a vetorização. E nesse caso, eu começo sempre com os olhos, boca e nariz. São as primeiras partes que eu vou marcando no meu desenho. Após isso, eu passo para a cabeça, para a orelha, para o cabelo e assim sucessivamente. Então vamos dar início aqui. Vou dar um zoom nesse olho dele. E vamos contornar aqui. Lembrando, você pode contornar com a ferramenta que você achar melhor. Então vou selecionar aqui. E vamos contornar essa parte aqui do olho dele. Olha só. Temos isso aqui. Essa voltinha aqui do olho é bem importante. Olha só. Cliquei aqui. Vou dar um zoom. Sempre trabalhe com um zoom porque tem mais controle na sua montagem. Olha só. Vamos clicar aqui. E vou contornar essa parte de cima do olho. Então venho aqui e fecho aqui essa seleção. Eu posso pegar a ferramenta forma, clicar no ponto e modelar aqui. Depois que eu fiz aqui a forma, eu posso modelar para não ficar tão desproporcional a nossa montagem. Então você vai com calma. Vai fazendo aqui toda a manipulação. Ficando nas setinhas, regulando a profundidade de cada ponto. Temos aqui. Eu vou voltar na ferramenta caneta. E vou fazer aqui essa parte aqui. Venho aqui. Fecho esse ponto. Agora eu vou soldar essas partes. Mas antes eu vou fazer essa parte aqui de dentro. Do olho. Olha só. Venho aqui. Cliquei aqui. Pronto. Temos esse olho dele aqui. Posso pegar a ferramenta seleção. Eu vou clicar e selecionar todos esses objetos. E agora, quando eu seleciono, venho aqui em cima na opção soldar. Soldamos aqui. Aqui é uma forma só. Pegando a ferramenta conta gotas. Eu posso vir aqui nessa cor mais escura. Cliquei uma vez. E vou clicar mais uma vez aqui. Virou um balde de tinta. Então eu vou clicar aqui para pintar de preto. Pegando a ferramenta seleção. Cliquei fora. Temos esse olho dele marcado aqui. Agora, eu vou fazer a parte de dentro do olho. Que é essa parte branca. Então eu pego aqui a ferramenta caneta. Lembrando que você pode fazer com qualquer outra ferramenta. Só faz com calma. Para que seu trabalho seja bem satisfatório. Tá bom? Então eu vou clicar aqui. Fechei essa forma. Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Ordenar na frente de uma gravidade de setinha preta. Eu vou clicar na imagem dele aqui. Esse traçado. Eu posso trocar esse traçado. Clicando com o botão direito na cor desejada. Aqui na paleta de cores. Deixar em vermelho. É só para a gente saber o que é que tem aqui. Pegando aqui a ferramenta elipse. Eu vou criar uma elipse segurando o control do meu teclado. Vou clicar e arrastar para criar uma elipse perfeita. Soltei o control. Soltei o click. Eu posso vir nas extremidades. Fica a setinha reta. Eu posso aumentar ela aqui. Colocar ela onde eu quero. Pegando a ferramenta seleção. Temos aqui. Vou apertar a tecla shift do meu teclado. E vou clicar aqui. Nessa parte do olho. Selecionamos dois. Venho aqui na opção interseção. Cliquei novamente na elipse maior. Segurei o shift. Vou clicar nas extremidades. Segurei o shift. Vou diminuir ela um pouquinho. Agora com ela selecionada. Eu vou clicar nessa elipse aqui. Ficou vermelha. Está vendo? Selecionei ela. Com a de cima. Interseção novamente. Cliquei fora. Clico nela. E vou diminuir mais um pouquinho. E agora eu vou colocar ela no centro aqui. Essa elipse eu vou deixar na cor preta. Preto padrão aqui. Clico na elipse aqui. Ele tem essa parte aqui mais clara. O que eu faço? Eu pego a ferramenta caneta e vou contornar essa aqui. Lembrando. Mais uma vez. Sempre você utiliza a ferramenta que você achar mais indicada aí para você. A que você mais se adaptar. Marquei. Vou pegar o conta gotas. Peguei. Cliquei aqui. Pintei. Voltei na ferramenta seleção. Eu vou pegar aqui a ferramenta elipse. Vou criar uma elipse bem aqui que eu sei que tem um ponto de luz aqui. Vou pintar essa elipse de branco. Ferramenta seleção. Vou clicar nessa parte aqui cinza. Pegando aqui a ferramenta transparência. Vou aplicar uma transparência aqui. Cliquei. Arrastei. E vou aplicar uma transparência mais ou menos aqui. Cliquei na ferramenta seleção. Temos aqui esse olho. Tá bom? Só que esse olho dele aqui embaixo tem essas partes mais escuras. Então eu pego a ferramenta caneta e vou criar essa forma aqui. Venho aqui. Faço isso. Contorno por fora. Peguei a ferramenta seleção. Segurei o shift. Vou clicar aqui. Na parte do olho. Vamos aqui novamente. Segurar o shift. Se não aparecem essas opções é porque você não selecionou dois objetos. Tá bom? Então eu vou aqui na opção interseção. Cliquei aqui na maior. Vou deletar. Temos aqui. Só que o olho ficou por... Parece que está por cima. No caso. Por cima do olho. Mas não está. Tá bom? Então eu cliquei aqui. Vou pegar o conta gotas. Vou pegar essa cor mais escura. Cliquei aqui. Pintei isso aqui de cinza. Pegando a ferramenta seleção. Agora já começa a gente a trabalhar aqui. Quando é selecionada eu vou clicar aqui no botão direito do mouse. No xizinho aqui para tirar o traçado dela. Ela está selecionada ainda. Vamos em bitmap. Converter em bitmap. Deixa aqui resolução 300. Aqui no modo de cor você pode clicar na setinha. E escolher cores RGB 24 bits. E dar um ok. Voltando em bitmap. Desfocagem. Desfocagem gaussiana. E aqui você vai aplicar um desfoque nela. Caso esteja bem forte você pode regular aqui. Eu vou deixar para essa parte aqui do olho. Um pouco mais fraca. Aqui ó. A gente vai deixar em 13 pixels. E dar um ok. Ela está selecionada aqui ó. Perceba-se que ela ficou passando. O que é que a gente vai fazer? Você vai apertar shift page down. Para ir para baixo de tudo. Ela ainda está selecionada. Vamos aqui em objeto. Power clip. Colocar dentro do recipiente. E vou clicar aqui ó. Nessa parte do olho. Beleza? Temos aqui. Agora eu clico fora. Agora eu vou pegar. Clicar e selecionar aqui o olho. Olha só. Vou tirar o... Faz o seguinte. Clico fora. Vou clicar nessa elipse aqui. Maior. Vou pintar de preto. Tá bom? Cliquei nessa de dentro aqui. E vou pintar também de preto. Um preto um pouquinho mais claro. Vai ficar assim. Beleza? Você pode regular aí a profundidade da cor do preto. Que você achar melhor. Vou clicar e selecionar todos eles. Vou clicar com o botão direito. O mouse para tirar o traçado. E vou apertar CTRL G para agrupar. Temos aqui o olho. Eu posso colocar ele dentro do recipiente. Então venho aqui. O olho selecionado. Vou em objeto. Power clip. Colocar dentro do recipiente. Vou clicar aqui. Com ele selecionado aqui o power clip. Posso pintar na cor do cinza um pouco mais clarinho. E temos aqui ó. Essa parte mais profunda do olho. Posso selecionar todo ele. Clicar com o botão direito do mouse. No xizinho aqui ó. Tirei o traçado dele. E temos o olho. Esse procedimento você vai fazer no outro olho dele também. Então como eu vou fazer primeiro o outro olho. Vou botar na carregamento e caneta. E vou fazer o traçado aqui ó. Essa parte que marca o olho dele. Tá? Então você vai trabalhar isso aqui ó. A marcação de onde ele tem expressões. Tá? Então venho aqui. Fechei aqui. Ele tem uma ruguinha aqui. Então a gente vai fazer esse pontinho aqui. E é dessa forma que você trabalha aqui. As expressões do olho. Beleza? Pegando a ferramenta seleção. Eu vou pegar o conta gotas. Vou clicar aqui nessa parte mais escura. Vou pintar aqui. Lembrando. E tudo que eu vou pintando aqui. Escolhendo as cores aqui embaixo. Fica salvo no documento. Beleza? Então eu cliquei aqui. Vou pintar aqui de cinza no caso. Selecionar aqui também. Pintar de cinza. Posso selecionar tudo. Tirar o traçado. Depois que eu pintar. E temos a marcação aqui. Beleza? Agora vamos fazer a sobrancelha dele. Como eu falei. Então olha só. Essa parte da sobrancelha a gente vai marcar ela. Não vamos fazer ela agora. A gente vai fazer depois ela no final. Então eu vou marcar somente onde ele tem a sobrancelha. Beleza? Olha só. Vem aqui. Bem grosseiro mesmo. Porque depois a gente vai modelando todo. Essa questão aqui. Tá bom? Então olha só. Temos aqui. Vou pegar o conta gotas. E vou pegar aqui esse tom mais escuro. Um pouquinho. Pintei. Tirar o traçado dela também. Pronto. E aqui a gente marcou ela aqui. Então eu vou fazer isso aqui do outro olho. E eu passo para a boca. Depois para com você. Tá bom? Então fica aí com o Speed Art. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos eles. Cliquei e arrastei com a ferramenta seleção. Selecionei todos eles. E vou com o direcional do meu teclado. Jogar para a minha direita. Olha só. Temos aqui. Então é isso que a gente vai montando aqui. A gente vai desenhando aqui. E vai montando. Lembra que o olho dele tem alguns pontos de luz. E aqui também tem. Então eu vou pegar aqui o conto. A ferramenta e caneta. E vou desenhar esses pontos aqui mais claros. Por isso que eu joguei já o olho dele para lá. Tá bom? Então a gente vai marcando aqui. Onde sempre tiver um ponto de luz. A gente vai marcando. Porque depois a gente vai só jogar ali para cima. E vamos ter aqui mais profundidade em cada detalhe que você fizer fazendo esse procedimento. Tá bom? Tá bom? Olha só. Vemos aqui. Dá um zoom. Sempre trabalhe com o zoom. Porque é mais fácil de você saber onde precisa colocar cada pontinho desses. Selecionei eles. Vou pintar de branco. Tirar o traçado. Vou selecionar esses outros dois também. Pintar de branco. Tirar o traçado. E vou selecionar somente desse lado. Vou em bitmap. Converter bitmap. Ok. Selecionar esses dois aqui. Bitmap. Converter ele em bitmap. Ok. Selecionando os dois. Eu vou jogar lá para cima do meu documento. Temos aqui eles aqui. Vou voltar uma vez. Vou clicar aqui. Selecionando ele. Vou jogar somente um para o lado. E vou bitmap. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Aqui eu vou aplicar um 3 pixels. Tá bom? Para ficar bem suave. Vou dar um ok. Vou apertar shift page down. Vou em objeto. Power clip. Colocar dentro do recipiente. Vou clicar aqui. Ele vai ficar por dentro do power clip. Dentro. Por cima das opções. Vou fazer isso do outro lado também. Selecionei ele. Joguei para cá. Vamos dar um zoom. Bitmap. Desfoque. Desfoque gaussiano. Ok. Shift page down. Objeto. Power clip. Colocar dentro do recipiente. Vou clicar aqui. Temos isso aqui. Beleza? Temos o olho dele aqui pronto. Para não ficar tão estranho. Aqui vamos fazer o seguinte. Vamos contornar a cabeça dele. Vou dar um zoom. Vou contornar aqui exatamente onde pega o queixo. Vou contornar fora da orelha. A orelha a gente vai fazer separada. Tá bom? Então olha só. Vou contornar aqui a cabeça dele. Então vou apertar ctrl z caso erre. E vou tentar pegar aqui o molde da cabeça dele. Beleza? Olha só. Passando aqui. Contornar aqui. Dá um zoom. Aqui tem a orelha. Vou apertar ctrl z. Que eu já ia contornando a orelha. Olha só. Vamos aqui. Aqui. E o queixo dele aqui. Vou pegar o conta gotas. E vou pegar o tom mais claro da pele. Vou pegar aqui. Na peixe dele. Não esse aqui que tem muita luz. Mas aqui do lado. Cliquei uma vez. Vou clicar aqui para pintar. Peguei a ferramenta seleção. Vou jogar ali para cima. Shift. Page down. Para ir para baixo de tudo. Vendo que ela está muito escura. Não condiz com essa cor aqui. Então pego o conta gotas. Vou pegar aqui um tom mais claro da pele. Tentar pegar o tom mais claro da pele. E vou pintar aqui. Pronto. Temos a base do nosso modelo aqui. O Cristiano Ronaldo. Vou tirar o traçado dela. E aqui temos o modelo da cabeça. Vai ficar bem estranho mesmo. Tá bom? Então agora. Vamos começar a modelar as sombras do nosso desenho. Beleza? Então olha só. Tudo que for escuro é sombra. Simples. Então você vai contornar aqui. A... A... A tarde do olho. O nariz. A boca. Bochecha. E queixo. Beleza? Olha só. Vamos marcar aqui. Você pode escolher também a ferramenta que você achar melhor. Aqui no olho. Vou marcar essa parte. Sempre trabalhe com o zoom. Tá? Vou marcar aqui essa outra parte também. Do outro olho dele. Nesse outro olho dele. Ele tem essa parte do nariz. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar aqui. Passar no nariz. Tá? Vamos marcar aqui o nariz dele. E vamos voltar aqui. Marcamos aqui. Vou marcar a boca dele. Desse lado aqui tem sombra. Então vou marcar essa parte da sombra da boca. Pegando aqui no queixo. Olha só. Tem bastante sombra desse lado aqui. Da cabeça dele. Então vamos marcando aqui essas sombras. Aqui também tem outra sombra. Vou marcar aqui. Temos essas sombras aqui já marcadas. A testa dele tem uma sombra. Bem sutil. Mas tem uma sombra. Então vou marcar aqui. Aqui também tem uma sombra bastante peculiar, na verdade. Então vamos fazer aqui essa sombra. Marquei tudo isso aqui. Aqui do lado também tem sombra. Então vamos marcar aqui. Tá bom? Então tudo que tiver sombra a gente vai ter que marcar no nosso desenho. Não importa a quantidade de sombra. Mas você tem que marcar isso aqui. Beleza? Feito isso. Pega a minha seleção. Vou selecionar tudo. Vou pegar o conta gotas. Vou pegar esse tom aqui. E vou pintar cada um deles. Então posso clicar aqui. Clico aqui. E a gente vai pintando aqui o nosso boneco. No caso o nosso desenho. Pintou. Peguei a ferramenta seleção. Vou tirar o traçado dela. Vou jogar pra cima do meu molde aqui. Vou aqui em soldar. Agora eu vamos em objeto. Desculpa. Bitmap. Converter em bitmap. Ok. Bitmap. Desfocagem. Desfocagem gaussiana. E aqui vamos aplicar uma desfocagem um pouco maior. Porque vai ser a parte de dentro aqui. Então a sombra precisa ser um pouco mais elevada. Não muito. Pra não perder tanta ênfase aqui. Mais ou menos aqui. 36. Deu ok. Shift Page Down. Objeto. Power Clip. Colocar dentro desse pin. A gente vai clicar aqui. Temos a primeira sombra. Essa sombra a gente vai modelando depois. Colocando um tom mais claro. Um tom mais escuro. A gente vai fazendo aqui a questão das sombras. Beleza? Então olha só. Vou pegar aqui. Vou fazer aqui. O cantinho do nariz dele. Vou marcar aqui onde tem essa parte. Pegando a ferramenta seleção. Vou clicar aqui. Vou pintar da cor mais escura. Conta gotas. Ok. Aqui. E aqui. Tirar a seleção delas. Jogar lá pra cima. Temos aqui. Agora vamos fazer o cantinho do nariz. Essas partes mais escuras aqui. A gente vai modelar elas também. Então olha só. A gente vai modelando e fazendo o contorno. de cada detalhe aqui da imagem. Aqui. Esse cantinho aqui é um pouco mais escuro. Então vamos modelar aqui. Aqui no cantinho do nariz. Sempre trabalhando com o zoom. Pra ver onde tem a marcação. Tá bom? Marcamos aqui o nariz. Pegando a ferramenta seleção. Vou selecionar eles. Vou pintar de uma cor mais escura. Tirar o traçado. Vou converter em bitmap. Ok. Vou jogar lá pra cima da imagem. Tá aqui. E vou aplicar um desfoque. Tá muito forte. Vou diminuir. E a gente vai modelando aqui o nosso desfoque. Ok. E olha só. Temos o nariz dele aqui. Só que depois eu vou jogar. Num power clip dentro. Tá bom? Então o nariz dele. A gente vai modelar aqui. Ainda tá. Tem que colocar mais sombra aqui do lado do nariz. Tá bom? Então a gente vai dar um zoom aqui. E vamos tentar pegar essa sombra mais escura do nariz dele. Que são essas. Aqui. Vamos pegar a sombra. É... Pegando aqui do olho dele. Olha só. Tem essa sombra mais escura. Aqui é bem mais escura. Então vamos dar ênfase ao nariz dele primeiro. Tá? Olha só. Pegando aqui. Conta gotas. Vou pegar o tom mais escuro. Pintei. Tirei o traçado. Joguei lá pra cima. Bitmap. Converter em bitmap. Ok. Bitmap. Desfoca. Desfocagem gaussiana. E aqui a gente vai regulando aqui. Vou deixar ele mais ou menos nesse tom aqui. Deixa eu só regular aqui. Pra não deixar tão forte. Nem tão fraco. Agora vou apertar shift page down. Objeto. Power clip. Dentro do power clip. Pronto. Aqui temos aqui. Já modelando o nariz. O nariz dele tem essas partes mais de luzes. Tá bom? Então olha só. Vamos pegar aqui essa parte agora. Mais clara. No caso aqui tem dois pontos de luz. Então venho aqui nesse ponto. Venho aqui e faço isso. Olha só. Vamos aqui no nariz. A gente vai modelando. Cada detalhe aqui ó. Desse lado aqui tem um canto mais claro. Venho aqui. Faço isso. Posso pegar a ferramenta seleção. Clicar e selecionar tudo. Vou soldar. Conta gotas. Vou pegar aqui esse tom mais clarinho aqui do nariz. Pintei. Tirei o traçado. Joguei lá pra cima. Só que esse aqui tá mais escuro do que a pele. Né? A base. O que eu faço? Vou apertar F11. Apareceu aqui essa caixinha. Vou escolher aqui a ferramenta de preenchimento uniforme. E aqui eu posso regular isso aqui. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Nessa opção. Deixar aqui bem aqui nessa cor aqui. Eu vou dar um ok. Bitmap. Converter ele em bitmap. Ok. Bitmap. Destocar. Destacagem gaussiana. Aqui eu vou aplicar uma destacagem um pouco menorzinho aqui ó. Vou dar um ok. Temos aqui. Vou. Shift Page Down. Objeto. Power Clip. Dentro do Power Clip. Ok. Pronto. A gente vai modelando aqui o nariz. Já tá dando forma ao nariz. Né? Então olha só. Agora vamos pegar o ponto de luz do nariz. Que é esses aqui. Esses mais. Mais claros. Tá bom? Então vou fazer o seguinte. Aqui eu vou marcar essa parte. Olha só. Isso aqui tem bastante luz aqui desse lado. Aqui também tem bastante luz. Só que esse desfoque a gente vai fazer por etapa. Tá bom? Olha só. Pegando conta gotas. Vou pegar aqui esse tom. Vou pintar elas. A mesma cor. Só que o desfoque a gente vai aplicar diferente. Cada uma vai ser solta aqui. Por quê? Porque se eu aplicar um desfoque maior em todas elas. Vai ficar sem efeito. Então eu selecionei a primeira. Joguei lá pra cima. Temos aqui bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfocagem. Desfocagem gaussiana. E aqui a gente vai modelando aqui a nossa desfocagem. Deixar aqui mais forte um pouquinho. Ok. Temos aqui essa parte. Vou selecionar aqui o outro. A outra forma. Joguei pra cá. Vamos aqui em bitmap. Então vamos fazer o mesmo processo. Tá bom? Desfocar. Desfocar. Negaussiana. Aqui tá muito forte. Tá vendo? Então eu vou diminuir aqui o desfoque dele. Ok. Selecionei aqui os outros dois. Vou jogar lá pra cima. Vou clicar somente no primeiro. Aqui. Bitmap. E é o mesmo procedimento. A gente só vai precisar modelar aqui algumas coisinhas aqui. Cada um no seu devido... Na sua devida desfocagem. Aponto o nariz. Vamos aqui desfocar ela. Arrastar aqui. Deixar aqui. Ela é um pouco mais forte. Então eu vou só clicar aqui um pouquinho. Ok. Temos aqui essa parte do nariz. Olha só. Tá tudo separado. Cada um tem o seu desfoque. Posso selecionar uma delas. Segurar o shift. Vou clicar nas outras. Vou clicar com o ponto direito do mouse. Agrupar. Vou apertar shift page down. Objeto. Power clip. Colocar ali no recipiente. Vou clicar aqui. Pronto. E olha só. Vamos montando aqui o nosso Cristiano Ronaldo. Aqui. Com as cores. Tá bom? Então vamos aproveitar que estamos fazendo aqui toda a parte de luz. E vamos aplicar aqui na parte do rosto dele. Tá bom? Então olha só. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui e marcar onde tem esses pontos de luz. Né? Olha só. Não tem segredo, galera. Basta você prestar atenção na imagem. Onde tem ponto de luz e onde não tem. Onde tem ponto de luz você vai colocar as cores mais claras. E onde não tem você coloca a cor mais escura. Essa técnica serve para você fazer desenhos na lápis, desenhos de caneta, desenhos no CorelDRAW, desenhos no Photoshop. A mesma coisa. Beleza? Não tem segredo algum. Deixa eu só olhar aqui onde vai precisar. O ponto de luz. Aqui no cantinho do olho. Aqui vai ter ponto de luz. Deixa eu só olhar aqui na boca. A gente vai fazer depois desse ponto de luz. Aqui no cantinho aqui. Olha só. Tem esses pontos de luz. Só que esses pontos de luz aqui. Embaixo. Vai ser um pouco mais suave. Do que os outros. Tá bom? A gente vai só marcando aqui. Para depois a gente jogar lá. E ver onde fica cada ponto de luz desse aqui. Beleza? Bom. Marcamos mais alguns pontos de luz aqui. Vou só marcar aqui esse ponto de luz aqui do queixo dele. Temos aqui. Vou selecionar tudo. E vou colocar ela em uma cor mais clara aqui. Mais escura. Esse traçado para você visualizar melhor. Beleza? Pegando aqui o conta gotas. Vou pegar aqui o conta gotas. Pintar aqui onde eu acho que é a cor mais clara. Segura o shift. Volta o conta gotas. Você seleciona a cor que você quer. Vai pintando aqui as outras partes. Segura o shift. Clica. E pinta. Beleza? Então não tem segredo. Olha só. Vamos pintando aqui. Cada parte dessa aqui. Você escolhe uma cor de sombra clara, de luz mais clara. Para não ficar sempre o mesmo tom. Beleza? Olha só. Dá um zoom. Aqui ficou escuro. Apertar. Ctrl Z. Segurar o shift. Vou clicar aqui na cor mais clarinha um pouquinho. Se não encontrar você pode escolher uma das cores que você já fez. Tá bom? Então olha só. Só dá um zoom. Pronto. Pegando a ferramenta seleção. Eu vou tirar o traçado delas. E vamos fazer por partes de novo. Aqui em cima. Eu sei que essas duas aqui são as mesmas. Tá bom? Então eu vou jogar ali pra cima do meu documento. Temos aqui. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfocagem. Desfocagem gaussiana. Aqui eu vou aplicar uma desfocagem um pouco maior. Tá bem suave. Então eu vou aplicar bem mais forte. Vou deixar aqui em 22. Ok. Temos aqui. Essa parte. Essa aqui do... Da testa. Eu vou jogar lá pra cima. E vamos fazer o desfocagem cada uma. De cada vez. Desfocar. Desfocar em gaussiana. Aqui eu vou deixar um pouco mais suave. Ok. Aqui. Jogar pra cá. E a gente vai montando aqui o nosso desenho. Tá? O queixo dele. Vamos aqui. Aparentemente, galera. Você tá como se não parecesse nada o desenho. Mas quando você for montando cada parte dele. Você vai vendo que vai ficando bem interessante aí o resultado final. Você só tem que ter um pouquinho de paciência pra você modelar aqui cada etapa dessa. Tá bom? Porque não tem segredo. É só você ter um pouquinho de paciência. E fazer usando as ferramentas corretas. Aqui a gente vai desfocar um pouco maior. Aqui também. Desfocar aqui. E aqui na sobrancelha dele. Olha só. Aqui tá vendo? Eles são bem mais escuros. Venho aqui na cor mais clara possível. Aqui ó. Tá bom? Então venho aqui em bitmap. Converte o bitmap. Ok. Desfocar. Desfocar em gaussiana. Aqui eu vou aplicar uma desfocagem um pouco menor. Porque elas são pequenas as formas. Então quanto mais a desfocagem ficar maior, menor. Ela vai aparecer na sua imagem. Deixar mais ou menos aqui. Ok. E agora. Eu posso selecionar todas elas. Segura o click. Segura o shift. E vai clicando nas formas que você acabou de fazer aqui. No queixo. Vou apertar ctrl g. Pra agrupar. Shift page down. Vamos em objeto. Power clip. Colocar dentro do recipiente. Clicamos aqui. E vamos modelando aqui ó. Temos aqui bastante coisa já feita. No nosso desenho. Mas caso você ache que não tá ficando parecido. Vamos fazer o modelo do cabelo dele. O molde. Tá bom? Então olha só. Vamos contornar aqui. O molde do cabelo. Só pra você ver como vai ficando aí o seu desenho. Tá bom? Então eu vou fazer aqui o molde do cabelo dele. Só tem que pegar bastante detalhes aqui na parte de cima. Onde tem o começo do cabelo. Porque aqui depois a gente vai só jogando os fios. E dando profundidade no nosso desenho. Beleza? Olha só. Então eu vou fazer com calma aqui. E não tem segredo. Como eu falei desde o começo. Basta você ter paciência pra fazer aqui. Todo esse... Esse molde. Tá bom? Eu não tô utilizando a mesa gráfica. Caso você ache que eu tô utilizando a mesa gráfica. Eu não tô utilizando a mesa gráfica. Tá? Eu tô utilizando aqui o mouse. Meu mouse normal. Não era mouse gamer ou coisa do tipo. Olha só. Vamos fazer aqui o contorno do cabelo dele. Aqui em cima. Se eu parar de falar, galera. É porque... É... Realmente tem partes que eu fico prestando mais atenção. Por isso que às vezes sai... É... O áudio, né? O áudio não sai. Não é que eu não tô falando. É porque... Às vezes eu preciso de um pouco mais de atenção. Pra fazer aqui todo o detalhe aqui do cabelo. Aqui tem os fios aqui. Ele colocou acho que gel no cabelo, né? Então vamos fazer aqui todo esse processo aqui, ó. E aqui, ó. Modelar aqui somente pra você saber que aqui vai ter um cabelo. Que vai ficar parecido com ele. Vou pegar o conta-gotas. Vou pegar aqui esse tom mais escuro. Eu pintei. Pegar a ferramenta de seleção. Tirar o traçado. E vou jogar lá pra cima. E olha só. E aqui já aparece mais que ele é o Cristiano Ronaldo. Né? Posso pegar a ferramenta de forma. E só modelar aqui isso aqui, ó. Pronto. Beleza? E olha só. Uma coisa bem marcante nele é a boca. Tá? Então a boca a gente vai fazer também. Então vamos fazer a boca exatamente do jeito que é pra ser. Então primeiramente vamos fazer essa parte mais escura. Aqui. E vamos modelar aqui, ó. E redesenho realista nada mais é do que você trabalhar com sombras, com profundidade. Quanto mais profundidade você conseguir dar na sua imagem, melhor é o resultado final. Pegando conta gotas. Vou pegar essa cor mais escura. Vou pintar aqui. Temos aqui essa parte. Vou tirar o traçado dela. Vou jogar lá pra cima. E montando lá do outro lado. Lembrando que essas sombras você pode ir deixando mais claras. Olha só. Se eu clicar aqui. Aqui no nariz está muito mais forte do que aqui. Então vou selecionar o pós-clipe. Vou pegar aqui. Ele está pós-clipe. Vou selecionar a sombra que eu quero. No caso, é do nariz. Olha só. Eu selecionei a primeira. Vou apertar Ctrl Z. Vou segurar o Alt do meu teclado. E vou clicar mais uma vez. Ele vai selecionar que está a camada de baixo. Se eu clicar e arrastar, eu sei que essa aqui é a do nariz mais escura. Vai estar Ctrl Z. Ela vai estar selecionada. Vou aqui na ferramenta transparência. E vou aplicar uma transparência nela. Clica aqui. E vai suavizar aqui essa forma. Ok? Se você faz isso dessa mesma forma, nas outras sombras também. Aqui está muito forte. Vou selecionar. Vou clicar nela. Transparência. Clica na transparência um pouco menor. Ok? E a gente vai suavizando aqui o nosso desenho. Tá bom? Aqui essas partes mais claras também. Você pode selecionar elas. Podemos aplicar também uma transparência. Tá bom? E assim a gente vai modelando aqui o nosso desenho. Outra coisa também que deixa bem marcante nele é o pescoço bem largo. Então se eu deixar o pescoço aqui já marcado, a gente vai ver uma diferença bem marcante aí no nosso desenho. Voltando aqui. Vou fazer aqui a boca. E vou marcar aqui essa parte mais escura da boca dele. Tá bom? Vou fazer isso aqui. Pegar o conta-gotas. Vou pegar essa parte mais escura. Vou pintar ela. Vou jogar lá pra cima. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Segurar o shift. Vou clicar na boca. Vamos aqui em interseção. Cliquei fora. Cliquei nessa parte do meu molde. Tá bom? Olha só. Clicamos aqui. Vou pintar aqui. Ela ficou mais escura. Tá bom? Vou deletar essa. Essa aqui eu vou aplicar uma desfocagem também. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfocar. Desfocagem gaussiana. E aqui a gente vai aplicar uma desfocagem um pouco maior. Só pra marcar mesmo aqui. Ok. Shift page down. Objeto. Power clip. Pronto. E aqui temos a boca dele. Essa boca dele tá muito forte desse cinza. Posso pegar o conta-gutas. Pegar o tom mais clarinho da boca. E vou aplicar aqui. Pronto. Bom. E agora vamos fazer essas partes mais claras aqui da boca. Pra dar o restante da profundidade. Que são essas aqui. Vai pegar aqui. Vamos pintar de branco. Cor mais clara na verdade. Tá bom? Então vou jogar lá pra cima. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Fica muito forte. A gente vai tirar essa desfocagem. Deixar o menor possível. Objeto. Power clip. Colocar ele no recipiente. Vou clicar aqui no cantinho. Caso essa sombra esteja muito forte. Você seleciona o bitmap. Seleciona a sombra. Aplica uma. Uma transparência. Beleza? Se eu selecionar ela. Certo com o direito do mouse. E ordenar. Na frente de. Vou clicar na. Na parte aqui do. Do queixo dele. Na moda da cabeça. E vamos. Temos aqui. Vamos montando aqui a boca dele. Olha só que interessante. Essa parte mais escura. Você pode selecionar. Também aplicar um bitmap nele. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Ok. Olha só. Ficou interessante. E a gente vai montando. Como eu falei. O nosso desenho. Vou selecionar aqui. Vou fazer aqui logo. Essa orelha dele. Para você ver que vai ficando. Realista. Logo depois que você vai. Modelando aqui. Tá bom? Então vou marcar aqui. A orelha dele. Essa orelha dele. Vamos colocar por baixo de tudo. Então olha só. Pode passar aqui. Vou fazer aqui. A outra orelha dele. Lembrando que a orelha aqui. Por conta da luz. São. É. Diferentes. As cores. Então você. Por isso que você vai ter que fazer. Uma a uma. Não tem o que fazer. Legal galera. Olha só. Vou pegar o conta gotas. Vou pegar aqui. Esse tom aqui. Dessa orelha aqui. Esse mais. Claro. Vou segurar o shift. Essa daqui é mais escura. Então vou pegar o tom mais escuro dela. Selecionando aqui. A primeira seleção. Selecionar todas elas. Vou jogar lá para cima. Vamos apertar. Shift. Page. Down. Vou tirar o traçado dela. Clicando o botão direito do mouse. E olha só. A gente vai fazendo. E vendo que está ficando realmente parecido. Beleza? Então vou fazer aqui. Para ficar mais parecido ainda. Nessa videoaula. Vou fazer o contorno do pescoço dele. Por que que eu faço o pescoço separado. Do resto. Do corpo. Por que. A profundidade é diferente de cada parte. Então se você fizer tudo igual. Tudo na mesma proporção. Não vai ficar. Bom para você trabalhar sombras. Olha só. O pescoço dele. É outra cor. Daqui do rosto. Então eu pego o contagotas. Vou pegar aqui um tom. Intermediário. Pintei. Vou jogar lá para cima. Shift. Page. Down. Para ir para baixo de tudo. E vou tirar o traçado dele. Olha só. Já temos aqui uma marcação. Do queixo. Só que o queixo dele. Tem sombras mais escuras ainda. Então vamos pegar a ferramenta. E vamos traçar aqui. Olha a sombra do queixo dele. No caso aqui. Tem uma sombra bem mais marcante aqui. Olha só. Do queixo. Tá bom? Então olha só. Vamos marcar aqui essa parte. Aqui tem uma sombra um pouco mais escura. Olha só. Marcamos essa parte aqui. Depois vamos aplicar outra sombra aqui dentro dela. Beleza? Então aqui na boca dele tem essa sombra aqui um pouco mais escura. Vamos ter que marcar. Por isso que é sempre importante você pegar imagens com uma qualidade aceitável. de detalhes. Porque você precisa para marcar cada parte que você acha que vai ter uma sombra mais escura ou mais clara. Vou pegar a conta gotas. Vou pegar aqui essa conta intermediária. Vou pintar aqui. Essa aqui também. E aqui também. Pegando a ferramenta seleção. Vou selecionar todas elas. Vou soldar. Tirar o traçado. Bitmap. Converter em bitmap. Ok. Bitmap desfocar. Desfocagem gaussiana. Aqui eu vou aplicar uma desfocagem um pouco maior. Eu quero deixar ela bem fraquinha. Dá um ok. Vou jogar lá para cima. Só para ver como é que está ficando. Olha só. Está muito forte. O que é que eu faço? Pega a transparência. Eu vou aplicar uma transparência nela. Para deixar mais ou menos aqui assim. Pega a ferramenta seleção. Shift Page Down. Vamos em objeto. Power Clip. Vou jogar nesse recipiente. Vou clicar aqui. E olha só. Vamos marcando onde tem aqui sombras. Como essa sombra aqui é mais fraca. Eu posso aplicar uma sombra um pouco mais forte aqui no cantinho do queixo. Olha só. Nessas partes aqui. Está bom? Olha só. Nada mais é do que você vir aqui. Marcar essa sombra um pouco mais escura. Vamos aqui. Aplicar aqui essa parte. E essa aqui do queixo. Vamos fazer um pouco maior. Dá um zoom. E vamos marcar aqui. Lembrando mais uma vez. Você pode utilizar qualquer ferramenta. A Base Pline. Se você trabalha com ela. E acha que ela é melhor. Você trabalha com ela. Então olha só. Pegamos aqui. Vou tirar o traçado. Sempre tira o traçado. Bitmap. Converter Bitmap. Vou jogar ali para cima. E vou aplicar o desfoque nela aqui. Porque a gente sabe onde vai ficando melhor cada efeito. Tá bom? Então Bitmap. Desfocar. Desfocar de calcina. E vou aplicar o desfoque aqui. Está muito forte. Olha só. Vou diminuir daqui um pouquinho. Deixar aqui mais ou menos aqui em 12. Ok. Agora vou aplicar uma transparência nela. Tá bom? A gente só marcar ali aquela parte do sorriso dele. Olha só. Aqui a gente vai diminuir aqui mais um pouquinho. Estava muito forte. Pronto. Agora eu vou pegar para minha seleção. Shift Page Down. Objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. Vou aplicar aqui. E temos aqui essa parte do rosto. Então a gente vai marcando as expressões dele aqui no rosto. Aqui. E jogando aqui dentro do Power Clip. Aqui na boca temos luz. Aqui ó. Aqui embaixo é luz. Então para dar profundidade na boca dele. A gente vai dar esse ponto de luz aqui ó. Pode passar aqui mesmo por cima. Da boca. Porque essa parte a gente vai. Modelando. Para que ela fique. Por baixo da boca. Depois que a gente der a profundidade. Tá bom? Aqui vai ter um pouquinho de luz. Então a gente vai fazer aqui ó. Vai ser por debaixo da boca dele. Pegando aqui o conta gotas. Vou pegar esse tom aqui de cinza. Aqui também vai ser o mesmo. Vou pegar aqui e selecionar toda ela. Vou clicar com o tom direito do mouse. Aqui eu vou aplicar um bitmap. Converter bitmap ok. Vou jogar lá para cima. E aqui eu vou dar um zoom. E vou aplicar um desfoque aqui ó. Bitmap. Desfocar. Desfocagem calciana. Aqui está muito forte. Eu vou diminuir. Eu quero deixar ele um pouco marcante aqui ó. Ok. Agora eu vou apertar. Shift page down. Objeto. Power clip. Colocar dentro desse pente. Vou clicar aqui. Só para a gente ir modelando aqui ó. A boca. A gente pode clicar nela depois. E aplicar um desfoque nela também. Só que por enquanto a gente vai deixar aqui mesmo. Do jeito que está ali. Tá bom. Vamos fazer agora. Deixa eu só olhar o que é que vai precisar. Sempre tira o zoom. Coloca o zoom. Olha só. Nessa parte aqui. Está o branco demais. E aqui está cinza demais. Não tem uma certa desfoque né. No caso. Uma coisa bem mais suave. Vamos suavizar isso aqui ó. Vou pegar a caneta. E vou fazer aqui essa marcação aqui do rosto dele ó. Essa parte aqui. Vai ser. Vai servir como. É. Um gradiente. De um para o outro. Tá. Uma transição. Aqui ó. Pega daqui a seleção. Jogar ali para cima. Colocar um traçado vermelho. Só para você visualizar. Pegar o conta gotas. Vou pegar aqui esse tom aqui ó. Da pele. E vou jogar lá para cima. Ficou muito forte. Então segura o shift. Clica aqui. Vintei. Tirar o traçado. Vamos aplicar um desfoque nele. Bitmap. Ok. Pegando a perna de seleção. Só para você visualizar. Olha só. Selecionei aqui. Está aqui. Bitmap. É desfocar. Desfocagem gaussiana. E aqui eu vou aplicar uma desfocagem um pouco maior. Eu quero deixar bem suave aqui essa parte. Tá bom. A transição de uma cor para a outra. Agora eu vou apertar shift page down. Agora eu vou. Objeto. Power clip. Colocar dentro desse pinho. A gente vai clicar aqui. E aqui a gente vai modelando aqui. O nariz dele tem esse cantinho aqui mais escuro. Então olha só aqui. Temos que fazer essa sombra aqui. Querendo ou não. O nariz dele tem esse cantinho aqui. Todo nariz tem esse cantinho aqui. Então eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o conta-gotas. Eu vou pegar esse tom mais escuro aqui. Pega a perna de seleção. Vou jogar lá para cima. Vou verificar se a cor bate. Olha só. Então eu vou pegar o tom direito do mouse no x. Para tirar o traçado. Eu posso colocar uma cor um pouco mais escura. Nem tanto. No caso vai ser essa daqui mesmo. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Está muito forte. Eu vou. Vim aqui. E eu vou diminuindo. Ok. Objeto. Power clip. Colocar dentro do power clip aqui. Dentro dessa parte aqui do nariz. Então eu vou apertar CTRL Z. Essa aqui está muito forte. Posso pegar aqui a transparência. E aplicar uma transparência aqui. Pouquinha mesmo. Objeto. Power clip. Colocar dentro da espinha. E eu vou clicar aqui. Por que eu estou sempre colocando dentro do power clip? Porque depois. Se você for. Tentar manipular toda a parte. Você não vai conseguir. Porque vai ter muita camada uma em cima da outra. E você não vai ter a opção de manipulação. Tá bom? Vai ser muito difícil você conseguir fazer aí a manipulação. Olha só. Agora o olho dele tem um canto mais escuro. Que é essa parte de dentro aqui. Por trás do olho. De cada olho tem essa parte aqui mais escura. A gente vai fazer elas também. Então essa parte a gente vai dando profundidade no nosso desenho. E vamos dando cara aí ao nosso modelo. Olha só. Vamos aqui. Vamos contornar aqui. Pronto. Aqui também vai ser um pouco mais escuro. Então eu venho aqui. Olha só. E a gente vai aplicar também o desfoque nela. Beleza? Olha só. Vou pegar o conta gotas. Peguei aqui o tom de cinza mais escuro. Pintei um. Esse também a gente vai fazer um desfoque diferente. Tá? Em cada lado. Esse aqui eu vou pegar o conta gotas. Vou pegar esse tom aqui de cinza. Tirar o traçado. Vou pegar os dois. Selecionar os dois. Vou jogar lá pra cima do meu documento. Tá aqui. Clico fora. Clico somente em um. Vamos em bitmap. Converter em bitmap. Ok. Bitmap. Desfocar. Desfocar de calciana. É sempre o mesmo procedimento. Tá? Essa aqui eu vou aplicar um pouquinho mais forte. Vou deixar aqui em oito. Ok. Vou apertar. Objeto. Power Clip. Colocar dentro de pinhante. Vou colocar aqui. Ele ficar por trás do nosso. Do olho aqui. Fazer o mesmo procedimento desse aqui. Desfocar. Desfocar de calciana. Deixar aqui essa aqui também mesmo. Essa aqui ok. Só que essa aqui tá muito forte. Então eu venho aqui na transparência. Vou clicar uma transparência nela. Não precisa ser muito. Objeto. Power Clip. Colocar dentro de pinhante. Vou clicar aqui. Esse outro olho dele aqui tá muito mais forte. Então eu vou selecionar aqui ó. O nosso Power Clip. Ele tá Power Clip. Vou selecionar ele. Posso clicar e arrastar. Apertar Ctrl Z. Para saber se você selecionou ele mesmo. Vamos aplicar uma transparência né. Bem pouca também. Eu vou clicar aqui. Para você finalizar o Power Clip. Basta segurar o Ctrl e clicar fora. Tá bom? Olha só. Tem uma seleção. Você clica fora. E ele tá aqui. O Power Clip. Temos aqui. A profundidade do olho. Isso aqui não terminou ainda. Tá galera. Você vai ter que dar mais profundidade ainda. Temos os pontos de luz também. Depois a gente vai dando aqui. Como eu comecei a dar aqui na boca dele. Ainda falta muita coisa aqui na boca. Então é um processo bem demorado. Mas que já vai uma hora de aula. Para você ter uma noção. Como demora um desenho desse tipo. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui. As sombras da orelha. Apertar Ctrl. Delectar aqui. Fazer as sombras da orelha dele aqui. Essa daqui. No caso. Ela é mais escura. Vamos dar os pontos de luz. Que são esses aqui. São esses aqui. Vemos aqui. Contornar aqui essa parte. Aí vem pra cá. E aqui. Vou pegar o conta-gotas. Vou clicar aqui nesse tom mais claro possível. Tá? Pintar aqui. Tirar o traçado. Jogar lá pra cima. Ficou basicamente o mesmo. Tá bom? Então eu venho aqui na cores. E vou colocar esses cinza aqui. Mais claro. Bitmap. Desfocagem. Confirmar o bitmap. Desfocagem. Desfocagem gaussiana. Aqui eu vou aplicar uma desfocagem um pouco maior mesmo. Vai ficar dessa forma. Shift Page Down. Objeto. Ó. Clico. Colocar dentro desse pin. A gente vai clicar aqui. E temos aqui o primeiro molde. E assim a gente vai marcando agora. Como aqui atrás era mais claro. Vamos fazer a sombra. Então eu venho aqui e vou marcar a sombra. Primeiramente essa sombra mais escura. No caso mais leve na verdade. Desculpe. Olha só. Venho aqui. Vou marcar aqui essa outra parte. Pegando a ferramenta seleção. Vou selecionar toda ela. Vou soldar. Pegando aqui a ferramenta caneta. Contagotos. Vou pegar essa sombra. E vou jogá-la ali pra cima. Tirar o traçado. E agora eu vou aplicar um desfoque. Bitmap. Converter bitmap ok. Bitmap. Desfocagem gaussiana. Aqui tá muito forte. Vou deixar aqui mais ou menos aqui no 9.4. Ok. Aplicar uma transparência nela. Pequenininha também. Shift Page Down. Vamos aqui em objetos. Power Clip. Colocar dentro desse ambiente. Vou clicar aqui. E a gente vai modelando a nossa orelha dele aqui. Tá bom? E aí dessa forma a gente vai trabalhando aqui tudo. Essa manipulação aqui de imagem. Bom. E aqui na orelha. A gente percebe que a orelha aqui na parte mais escura. Tá muito mais escura. Então vou selecionar a Power Clip pra editar. Vou clicar nela. Agora eu posso selecionar ela. Aperta Ctrl Z. Pra saber que realmente tá selecionado ela. Vamos aqui. A transparência. Aplicar uma transparência um pouco menor nela. Ok. Pronto. Temos aqui. E agora vamos dar os pontos de luz mais claros possíveis aqui. Então é esse aqui. Olha só. Aqui no lado. Com essa parte aqui. Marcando aqui essa parte. Vou marcar essa daqui. Olha só. Aqui. Aqui no cantinho da orelha. É mais claro. Aqui no cantinho tem um pouquinho. E aqui do lado também. Essa parte. Essas aqui que eu tô marcando é a parte mais... Ah... Mais clara da orelha. Tá. Então vou pegar o conta gotas. Pegar aqui selecionar a primeira seleção. Selecionar tudo. Vou soldar. Pegando aqui o conta gotas. Vou pegar esse tom mais claro possível da imagem. Caso você não consiga pegar esse tom aqui. Olha só. Selecionei. Vou jogar lá pra cima. Perceba-se que ela tá escura aqui. Então eu venho aqui nas cores e posso clarear um pouquinho. Tá. Olha só. Tá muito escuro. Vou colocar aqui uma cor mais clara. Selecionar. Tirar o traçado. E vamos aplicar o desfoque. Bitmap. Converteu. Bitmap ok. Bitmap desfocado. Desfocagem calciana. Aqui vamos deixar mais ou menos nessa posição. Ok. Shift Page Down. Objeto. Power. Eu vou colocar o recipiente. Vou clicar aqui. E aqui a gente vai dando profundidade ao nosso desenho. Beleza? Como eu falei da profundidade aqui. Tem uma parte mais escura. Então agora vamos aplicar as sombras. Mais escuras. Pra dar a modelagem da orelha dele. Então como eu falei galera. Desenhos realistas. Nada mais é do que você trabalhar com profundidade de sombra. Quanto mais detalhe você conseguir pegar de sombras. Mais real fica o seu trabalho. Só vamos aqui. Fazer aqui essa marcação. Verifico se não tem nada mais escuro de um lado ou de outro. Peguei a ferramenta contra o outro. Selecionei na verdade. Vou em agrupar. Pegar o tom mais escuro. Tirar o traçado. Jogar lá pra cima. E aqui eu vou em bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Verifico se não tá muito forte. Tá muito forte. Vou diminuir aqui o desfoque. Ok. A transparência. Você pode trabalhar a transparência nela também. Pra não ficar tão forte. Tão marcado. Vou. Shift Page Down. Objeto. Power Clip. Colocar nesse ambiente. Vou clicar aqui na orelha. E temos aqui. Depois a gente vai dar os pontos de luz aqui. Ainda falta esse ponto de luz aqui. Vamos fazer logo ele. É mais fácil você trabalhar por camadas. No caso. Cada parte. Marcando aqui. Você tem maior controle depois da montagem. Bom. Aqui. Olha só. Tem uma partinha de luz. Tem aqui. Selecionar. Vou escolher aqui uma cor mais clara. Tirar o traçado. Jogar lá pra cima. Caso tenha ficado muito escuro. Venha na cor mais clara. Caso tenha ficado ainda mais clara. Você vem na cor branca. Vai testando aqui nas cores que você já trabalhou. Vamos aqui. Bitmap. Converter o bitmap. Ok. Bitmap. Desfocar. Desfocar em gaussiana. Essa aqui tá muito forte. Briller. A gente vai colocar um pouco mais clara. Menos desfoco na verdade. Vou dar um ok. Shift-FadeDown. Objeto. Port-Clip. Colocar no VPN. Pronto. Temos aqui. Uma orelha. E vamos salvar isso aqui. Então vamos aqui. Arquivo. Salvar. Como. Escolhe o local. Colocar aqui. Na pasta. De desenhos. Colocar aqui. CR7. Que é Cristiano Ronaldo. Vou dar um salvar. Pronto. E agora vamos passar pra outra orelha dele também. Mas eu também tô gostando muito dessa sombra do nariz. Então vou suavizar ela. Então vai aqui. Vamos pegar aqui essa cor mais clarinha possível. E vamos aplicar aqui ó. Marcando essa parte mais. Clarinha aqui um pouquinho tá. Vou pegar o conta-gotas. Vou pegar aqui. Tentar pegar esse tão mais claro. Vou jogar lá pra cima. Verificar se tá tão escuro quanto. Então venho aqui na cor mais clara possível. Não muito clara. Porque aqui a gente vai aplicar um desfoque depois. Então vai ficar bem. Não vai ficar muito legal. Então vou aqui em desfocar. Desfocar ela também. E aqui eu vou aplicar um desfoque um pouco maior. Só pra só avisar essa parte. Tá bom? Ok. Vou aplicar a transparência nela também. Pra não ficar tão visível aqui. É. Deixa eu ver aqui. 49 tá bom. Vou colocar objeto. Power Clip. Colocar a energia espinha. Vou clicar aqui. Verifique se todos eles estão em Power Clip. Tá. Como eu falei. Depois fica mais fácil de você trabalhar. Cada. Cada movimento. Aqui na testa dele. Vamos suavizar ela também. Olha só que aqui em cima tá muito forte. Então vamos suavizar com essa parte aqui. Vem aqui. Faço essa. Esse contorno aqui. Vou pegar o conta gotas. Vou tentar pegar essa cor aqui. Mais clara. Vou pintar ela. Vou jogar lá pra cima. Vamos ver. Comparar. Se não tá tão claro. Então tá muito claro. Então vou diminuir um pouco mais. Tirar o traçado. E vamos aplicar um bitmap. Um desfob. Deixa eu só cargar assim. Aqui eu vou aplicar um desfob um pouco maior. Tá. Deixa eu só olhar aqui. Ok. Tirar o zoom. Vamos ver como tá ficando. Vamos apertar Shift Page Down. Objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. E olha só que interessante. A gente vai modelando. Vamos. Vai ficando mais realista possível aí o desenho. Ok. Depois a gente vai aplicar uns. Uns tons de luzes. Como aqui tá na testa dele. Vamos aplicar logo nesse lado de luz. Tá bom. Olha só. Vamos aqui. Sempre trabalhando com o zoom. Pra ver onde tem pontos de luz aqui. Esses pontos de luz aqui. Eu posso aplicar um desfoque depois nele. Todos juntos. Porque são pontos pequenos. Que a gente vai aplicar somente uns. Um pouquinho de desfoque nele. Tá bom. Esses aqui perto da sobrancelha dele. Também. Vai ser pequeno. Então a gente vai marcando aqui. Deixa eu só olhar aqui. Pronto. E aqui também. Lembrando que a gente vai aplicar um Power Clip dentro depois. E aí esses aqui eles vão sumir. Tá bom certo? Pegando a ferramenta seleção. Selecionar eles. Tentar de dar uma cor mais clara. Tirar o traçado. Vou jogar lá pra cima. Temos aqui. Vou em Bitmap. Converter em Bitmap. Bitmap. Destocar. Destrocagem gaussiana. Aqui eu vou aplicar um desfoque um pouco menor. Como eu falei. Ok. E vou aplicar uma transparência nele. Só pra gente tirar o foco aqui da sombra. Pra não ficar uma coisa bem chapada. Então eu vou aplicar um desfoque um pouco maior. No caso de transparência. Objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. E aqui ainda falta muita coisa na testa dele. Ainda tá muito forte. Então vamos aplicar mais alguns efeitos aqui de sombras aqui. Pra gente ir modelando depois. Mas isso aí no decorrer a gente vai fazendo. Vou fazer aqui a outra orelha dele. Como essa orelha aqui é clara. Vamos fazer as sombras. A gente vai trabalhar com sombras aqui nessa orelha dele. Então vamos marcar aqui onde tem sombras. Isso aqui é um ponto de sombra. E aqui a gente vai aplicar outro ponto de sombra aqui. Essa sombra vai ser um pouco mais clarinha. Então vou pegar aqui. Vou pintar essa sombra aqui. Pegando a ferramenta de seleção. Verificar se não tá da mesma cor. Se não... Se tiver da mesma cor a gente vai ter que mudar. Olha só pra dar a mesma cor. Vou aplicar aqui uma sombra. Tirar o traçado. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Aqui tá muito forte. Eu vou só aplicar aqui um desfoque um pouco menorzinho. Ok. Shift Page Down. Objeto. Power Clip. Colocar a caneta que eu vou aplicar aqui. E a gente vai... Como eu falei, a gente vai modelando aqui cada detalhe. Então demora, galera. Vai dar uma hora muito pra você fazer um rosto de uma pessoa sendo realista. Não adianta você querer fazer uma coisa bem marcante, bem parecida, mas com detalhes mínimos. Então não tem essa de você não conseguir fazer. Só tem que fazer mesmo. Então vou aqui marcar agora essa parte de sombra um pouco mais escura. Aqui. Essa aqui também vai ser um pouco mais escura. Aplicar aqui. E aqui também. Tá bom. Pegando a ferramenta de seleção. Vou selecionar aqui todas elas. Vou pegar o conta gotas. Pega esses que estão mais escuros aqui. Vou jogar lá pra cima. Eu percebo que ela tá bem mais escura. Então vou aplicar aqui um desfoque nela. Bitmap. Ok. Bitmap. Desfoca. Desfoca. Desfocagem galsiana. Vou aplicar um desfoque um pouco maiorzinho aqui. Ok. Shift Page Down. Objeto. Post click. Vamos colocar aqui dentro. A gente vai, olha só, dando profundidade ao nosso desenho. E ele vai ficando realista. Parecendo como realmente é uma orelha. Então vamos fazer agora o ponto mais escuro da orelha dele aqui desse lado. Que são somente esses aqui. Aqui no cantinho tem um ponto mais escuro. Aqui embaixo tem um ponto mais escuro. Um pouquinho. E aqui do lado vamos fazer aqui, olha. Esse desfoque aqui da orelha. Um brinco. Tá. E aqui temos essa parte. Eu vou selecionar aqui, selecionar eles. Vou jogar lá pra cima. E vou pegar o conta gotas. No caso. Vou pegar aqui a cor que eu já tenho, mais escura. Tirar o traçado. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Bitmap. Desfoca. Desfocagem galsiana. Aqui eu vou aplicar uma desfocagem. Vou deixar dessa forma mesmo. Vou dar um ok. Shift Page Down. Vai pra baixo de tudo. Objeto. Power Clip. E vamos colocar o Power Clip aqui dentro. Caso essa daqui tenha ficado muito forte. Não tem problema porque a gente vai colocar o brinco aqui no lugar. E quando eu colocar o brinco aqui, ela vai esconder essa parte. Só que essa camada aqui não tá legal. O que é que eu faço? Vou pegar aqui a caneta. E vou marcar essa parte aqui que eu não quero. Vou pintar lá com um pouco mais escura. Vou pegar a ferramenta Form e vou editar isso aqui. Pra deixar bem aqui. Então, vou aplicar um desfocagem nela também. Objeto. Power Clip. Colocar dentro. Pronto. Aqui já tá pronta essa orelha. E como eu falei. Vou aplicar aqui o brinco. Não vai aparecer. Vou fazer aqui o brinco. Olha só. O brinco. Acho que é quase um retângulo. Então, vou fazer aqui a camada de fora. No caso, a de dentro. Vou fazer aqui a de fora. Pegando aqui o máximo possível. Deixa eu apertar Ctrl Z aqui algumas vezes. Só pra me ver. Onde tá aqui. Então, vou fazer aqui esse contorno. Vou pegar o conta-gotas. Vou pegar esse tom mais escuro. Vou pintar ele. Vou pegar esse aqui de cima. Você quer mais claro? Vou pegar a cor mais clara. Tá? Vou selecionar eles dois. Vou jogar lá pra cima. E aqui, eu sei que aqui tem mais escuro. Então, vou fazer uma camada mais escura aqui. Então, vou dar esse ênfase aqui. Nessa parte mais escura. Que é o brinco dele. Aqui. E essa parte aqui, ó. A gente tem a profundidade do brinco. Vou pegar aqui na seleção. Vou selecionar tudo. Vou pintar de um pouco mais clarinho, um pouquinho. Tirar o traçado. Vou jogar lá pra cima do brinco. Eu posso aplicar... Aqui é o mais escuro, na verdade. Então, vou aplicar aqui. Selecionar todo o brinco. Vou tirar o traçado. Eu posso aplicar um desfoque nessas duas camadas aqui, ó. Na dentro e nessa mais clara. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Essa é uma desfocagem bem fraquinha. Ok. Shift Page Down. Objeto. Power Clip. Vou colocar dentro desse objeto aqui. Eu esqueci esse aqui. Então, vamos aplicar também o desfoque nele. Vou jogar também dentro do Power Clip. E aqui. Então, temos aqui esse brinco dele aqui. Só que aqui a orelha ficou bem mais forte do que o normal. O que a gente faz? Pega aqui a caneta. E vou aplicar aqui, ó. Esse desfoque. Só que o desfoque aqui vai ser a cor mais da pele. No caso, essa cor mais escura um pouquinho. Vamos aplicar o bitmap aqui. O desfoque. Também. Aqui tá muito forte. Tá muito fraquinho, na verdade. Então, vou aumentar um pouco mais. Ok. Vou puxar ele aqui pra cima. Só pra gente esconder um pouco mais. Olha só. Então, vou aqui em Objeto. Power Clip. Colocar dentro do cliente. Temos aqui. Beleza? Se você quiser colocar essa parte da orelha um pouco mais clarinha, você pode selecionar e deixar ela mais clara aí no decorrer. Beleza? Então, esse brinco aqui, eu posso selecionar ele. Vou apertar a tecla mais e vou jogar ele lá pra cima desse outro aqui, ó. Colocar na imagem aqui. Verificar se tá na mesma posição. Você pode rotacionar ele. Não ficar na mesma direção. Coloquei aqui. E agora, eu vou jogar lá pra outra orelha. E olha só. Temos a orelha aqui com o brinco. E a orelha aqui com o outro brinco aqui do outro lado. Beleza? Então, temos aqui a orelha. A cabeça. E na próxima videoaula, a gente vai fazer aqui o pescoço. Vamos fazer o cabelo. E dar mais profundidade ainda na questão de sombras. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí os vídeos. Comentem. E não percam a outra videoaula. A próxima videoaula pra gente dar a finalidade aqui. Finalizando o nosso desenho. Beleza? Então, é isso. Valeu. Fui.